Versão Brasileira Herbert Richels Ah, um dia perfeito para o meu aniversário. Oi, Tila. Que dia incrível, não é? É, um dia lindo, mas não tem nada especial. Eu tenho que ir agora. Nunca imaginei que ela pudesse esquecer meu aniversário. Ela deve estar pensando em algo mais importante. Então, até mais tarde, minha querida. Bom dia, senhor. O dia não está lindo para se comemorar um... É, o dia parece bastante agradável. Um aniversário? Nem posso acreditar. Alguém tem que se lembrar que dia é hoje. Já sei. O chefe Allen. Nesse momento deve estar fazendo um bolo de aniversário para mim. Oh, não, não. Agora não. Estou muito ocupado, corpo. Mas, chefe Allen, hoje é meu... Eu sinto muito, corpo. Agora não tem tempo para conversar. Estou... estou muito ocupado. Ah, quando você pensa que alguém se lembra... Não. Estão todos ocupados. Sem tempo para o corpo. Feliz aniversário, Cor. Puxa, mas que bolo bonito. Pena que o chefe Allen escreveu o nome errado. Aham. Ele pensa que todos nós esquecemos seu aniversário. Eu acho que conseguimos enganar, Cor. É, festa, surpresa e tudo. Ele vai ter um grande aniversário. Eu sabia que encontraria vocês aqui. Papai? O quê? É que há problemas na província de Basília. Coisas estranhas estão acontecendo. Destruição da área, demolição de propriedades. Não espantaria se o esqueleto estivesse por trás de tudo isso. Vou reunir minha tropa e vou já para lá. Farei contato com o Ariadne. Talvez possa me ajudar. Obrigado. Avise que nos encontraremos em Basília. Pacato, temos trabalho à nossa frente. Vamos logo, Pacato. Nós precisamos chegar à Basília. Puxa vida. Eu preferia ficar aqui com aquele bolo. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força. Vamos, Gato Guerreiro. Podemos ir, mas ainda quero um pedaço daquele bolo. Nossa, que amigo que eles são. Nem querem me ver hoje. E é meu aniversário. Será que alguém liga? Esperem. A feiticeira. Puxa vida. Ela sempre fica feliz em me ver. Vou visitá-la. O que está acontecendo? O que estará provocando isso? Despresta. Vamos cair fora daqui. Procurem um abrigo e fiquem lá. Felizmente consegui desintegrar esta pedra bem a tempo. Que satisfação ver Rimin. Veja um ciclone. Vamos acabar com ele. Deixe esta comigo. Peguei. Agora. Deixe esta comigo, amigo. Palma já foi! He-Man, atrás de você! Eu cuidarei desta. Use sua espada, He-Man. Eu não posso. Ela sumiu. Está vindo em nossa direção. Saia da frente! Parou! Ela está mudando de direção. Veja ali! O que será que está acontecendo? Eu ainda não sei, Harriet. Mas seja lá o que for, nós vamos descobrir. Eu fico aqui para ajudar a limpar a bagunça. Está bem. Guardas, fiquem para ajudar. Eu vou esperar você na oficina do mentor. Ótimo. E obrigada pela ajuda. Eu é que agradeço pela sua. Sumiu! Desapareceu! Graças a Deus você está aqui, He-Man. Espere até eu contar para você. Por favor, corpo. Tenha calma. Que nervosismo é este corpo? Sumiu! Desapareceu! Tinha razão, Duncan. Algo muito estranho está acontecendo em Basília e eu não estou bem certo se já terminou. Sabe, eu preciso contar para vocês. Espere aí, corpo. Deixa eu terminar de falar primeiro. Os ventos cessaram tão rapidamente quanto começaram. Eu tenho o que falar. Eu preciso falar com vocês. E este incrível ciclone surgiu não sei de onde atraindo objetos soltos com o livro. Vocês têm que me ouvir, pelo amor de Deus! Meu Deus! Será que vocês não entendem? Sumiu! Por favor, corpo. Agora não. Isto é importante. Algum sinal de esqueleto? Não, nem sinal dele. Este é um dos mistérios. Mas o mistério mais estranho ainda é a minha espada. Sumiu também. Ela desapareceu. Por que será que ninguém quer me ouvir? Está bem, corpo. O que você está querendo nos dizer? O castelo de Grayskull. Sumiu! Sumiu? Mas um castelo não pode desaparecer assim. Mas este desapareceu. E é verdade o que diz corpo. Talvez explique o que aconteceu. Venham comigo. Eu acho melhor investigar isso. Eu nunca vi nada parecido. Eu não disse. Olhem só. É, desapareceu mesmo. Pelo menos não está aqui em nossa dimensão. De maneira um tanto estranha, as coisas estão começando a ter sentido. O que aconteceu, Duncan? Acho que é uma ligação entre a falta de sua espada e o desaparecimento do castelo. Os problemas em Basília devem ser um efeito colateral. Isso é incrível. Isso é muito raro. Estamos olhando para um buraco branco. O quê? Um buraco branco. Igual ao buraco negro, só que menos denso. E acredita que o esqueleto está envolvido em tudo isso? Totalmente. Suspeito que utilizou o conselho do mal. E após, localizou uma estrela neutrôn agonizante. E foi possível orientá-la para o castelo usando a tremenda força de sucção da estrela nova. Isso fez com que o castelo e a feiticeira fossem atraídos para outra dimensão. Exatamente. Mas onde estão eles? Vamos, gato guerreiro. Talvez encontremos uma pista do outro lado. Talvez a feiticeira ainda possa ajudar. Esperem! Eu vou com vocês! Cuidado! Não subestimem a força do buraco branco! Veja qual for o plano do esqueleto para a feiticeira e o castelo de Grayskull, está prestes a acontecer. Diz que eu estou certo. Mas como eu chegarei lá para buscá-los? Espere aí. Sinto que estou recebendo algum tipo de sinal. É da feiticeira. É mesmo, gato guerreiro. Vamos seguir seus sinais até o vórtice. He-Man! Gato guerreiro! Afaste-se, Tila. Nós vamos entrar no buraco branco. Me ajuda! Estou caindo! E como foi que aconteceu? He-Man e o gato guerreiro devem ter provocado uma reação quando entraram no buraco. Mas será que eles vão sair dessa? Tomara que sim. Vamos rezar para isso. Onde estou? Como é que eu saio daqui? He-Man! Tila está bem atrás de nós. Mas ela não pode seguir as vibrações da feiticeira. He-Man! Vamos, gato guerreiro. Ela está para lá. Se eu tivesse alguma noção de direção para saber onde estou... que é, Tila. O que é que? O que é que eu acho? Ainda bem que peguei você, Tila. Ah! E, Mano! Ah! Ainda bem que peguei você, Tila. Você não iria acreditar. Mas, nas circunstâncias, talvez até acreditasse. Obrigada. Deixe para agradecer depois que acharmos a feiticeira e o castelo de Grayskull. Agora, onde é que você está, feiticeira? Ah, já captei o seu sinal. Vamos, parece que o seu sinal está mais forte por aqui. Temos que enfrentar essas coisas até chegar à clareira. Socorro! Kim-Man! Socorro! Meu raio paralisante não funciona. Não me surpreende. Eu acho que nenhum dos nossos instrumentos vai funcionar aqui. Calma, gato guerreiro. Eu já vou ajudar. Estamos livres. Mas continue correndo. Vamos ter que atravessar isso? É, estamos chegando mais perto. Dê um bom impulso que você consegue. Fique bem perto de mim. Nós estamos quase chegando lá. Agora, para onde vamos? Por ali. Nós precisamos passar por aquele funil. Vá em frente! Que lugar é este? Tudo é o posto de Eterne. As árvores crescem para dentro. E a queda d'água sobe o morro. Vamos, feiticeira. Nos leve até a sua presença. Estamos aqui, Rimeiro. Esqueleto nos transportou para esta dimensão. Onde espera conhecer os segredos do castelo. Aqui, meus poderes funcionam ao contrário. Estamos presos. A não ser que possa nos ajudar. Agora! Venha! Por aqui! O castelo Grayskull. Exatamente como a feiticeira disse. Rápido, Rimeiro. O tempo está se esgotando. Vem, Atila. Vamos fazer uma grande surpresa ao esqueleto. Eu sou o favor. O esqueleto deve ter prendido a feiticeira em seus aposentos. Esqueleto! Iman, é um louco se pensa que pode me deter aqui. Estamos jogando agora na minha dimensão. E eu faço as regras. Feiticeira, você está bem? Estou. A não ser por este convidado indesejável. Anciei por este momento, porque agora está em defesa contra mim. Iman, veja se resiste ao meu raio paralisante. Olhe com atenção, esqueleto. Olhe para minha espada. Mesmo nesta dimensão do mal, eu posso invocar a força do bem que emana do castelo de Grayskull. Você será sempre um perdedor, esqueleto. Verá quem é o perdedor. Isto deve retê-lo, por enquanto. E-Man, posso usar meus poderes ao inverso para manter afastado o esqueleto. Atraia o esqueleto para a frente do espelho. Posso não ter adquirido os segredos do castelo, mas assim que sumir o buraco branco, você, o castelo e todos os seus amigos nunca mais voltarão para a Eternia. É a sua vez, feiticeira. Mas primeiro... O quê? Não pode! São todos loucos e pensam que podem me deter. Pensa que podem me deter por quanto tempo? Depressa, He-Man. Estou perdendo as minhas forças. Vou agir o mais rápido que puder, feiticeira. Tente aguentar só mais um pouco. Este aqui deve ser o ponto de apoio. Agora, mais uma vez, Yota! Ajude-me, feiticeira. Conceda-me a força dos segredos do castelo. Estão ouvindo e estou tentando. He-Man, que você tenha todos os poderes. Toda a força que habita nos segredos da verdade e do conhecimento. Eu... 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 Vou... Conseguir! O que é isso? 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 O que é isso?